Como é que é mal tinha que fazer a pt está mais um play the game Hoje vou fazer um episodio aqui do earthstone Um pack opening Open packs tem que ir bom para abrir Para abrir e ver se calhar é uma carta rarita Vou abrir as 4 primeiras das clássicas Olha lá O que será? Puxar no creeper Puxar no man Engraçado Agora vou andar Vou ao início That win Espetáculo Jesus Começa bem Vamos ver aqui agora Um Stinking Marmo que é de jeito Unepic Uh Cheat 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 É a hora Um pack Tic tac 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 Engraçado Tic tac Tic tac Tic tac O que é isso? Pra vir em galno de... Oh! Vai lá! Vai lá! Vai lá! F***! Esse é o f***! É o f***! É o f***! F***! Olha! Vamos ver o que é que nos quer. Agora este é difícil. Krav, go. Vamos virar. Não é mal, não é mal. Está aí bem, está aí bem. Ficar com um deck mecha. Ficar com um deck mecha. Acho que não tem nenhum. Ficar com um deck mecha. Ficar com um deck mecha. Ficar com um deck mecha. Olha, este é um deck mecha. Não há algo. Controle na arma. Repetida, repetida. Vamos ver. Vamos ver. Um épico. Olha, é um combo. Olha a birth. É muito importante. Cela não temor. Vamos ver. Ok,อ jalete. Está aí. Isso é bem. Terça agora. Um de oito bom. Um de tudo bom. Um de oito bom. Olha a gente. Olha então, um motor legal. Destrói a vida Não é bem lendário Contra a Anthels O que eu penso? Olha o Outer É o último pack, vamos ver se calha mais lendário 2 lendários Dead Wind e aquele Invento de novo, mas é engraçado Paladinho, Cobalt Guardian Mais um E fim Nada especial Bem, é isto pessoal Um lendário logo ao início Dead Wind, espetacular Até o próximo episódio Peace Tchau 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 Tchau